Oi gente, eu sou a Tati e queria falar com vocês um pouquinho sobre ginecologia emocional. Sou aluna do workshop e posso te afirmar que ele mudou a minha vida, mudou a minha percepção sobre tudo. Me reconectou com o meu feminino, que era algo que eu achava que não tinha tanta importância. Me fez abrir os olhos para o meu ciclo, conhecer o meu ciclo, abrir meu coração para a minha feminilidade e celebrar tudo isso. Bençãos que nós mulheres recebemos mensalmente, mas que nós negamos por total falta de conhecimento. Então se eu puder te fazer um convite hoje é venha para o workshop, se abra para essa experiência, que com certeza, assim como eu, você vai ter a sua vida transformada de maneira incrível. Venha, faça o workshop e se redescubra como eu estou me redescobrindo, mulher cíclica. Tchau. Tchau.